Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Descoberta Câncer está com seus dias contados. Cientistas descobrem método que irá acabar de vez com a doença. Cientistas israelenses criaram uma vacina contra o câncer. Ela ajuda o sistema imunitário a identificar e a destruir as células cancerosas. A vacina foi administrada a 10 voluntários, 3 dos quais se curaram e os outros ficaram com uma imunidade à doença reforçada. Nas palavras dos pesquisadores, a vacina ensina o organismo a reagir a uma proteína específica presente em grande quantidade à superfície das células cancerosas, marcadores e presente em 90% dos tumores malignos. Segundo os cientistas, a criação de tal professor é um grande avanço na medida em que até agora o organismo humano não descobriu uma ameaça nas células cancerosas. E ainda, uma pesquisa conjunta de cientistas americanos e britânicos resultou no desenvolvimento de uma nova arma no combate ao câncer, uma vacina capaz de destruir os tumores. Os pesquisadores acreditam que o modelo de tratamento possa ser usado algum dia em humanos, com o objetivo de livrá-los do câncer e reduzir os efeitos colaterais das terapias atuais. Segundo o professor Richard Ville, imunologista da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, testes clínicos poderão começar dentro de dois anos. O estudo da Universidade de Leeds, em Inglaterra, e da Clínica Norte-Americana, foi publicado na revista especializada Nature e Medicine. A vantagem da nova forma de tratamento desenvolvida pelos cientistas está no fato de apenas as células cancerosas serem destruídas. O câncer foi induzido nos roedores para o estudo. Os tecidos em volta do tumor são poupados do ataque das células de defesa do corpo, células T. A nova vacina foi criada a partir da mistura de diversos fragmentos de DNA para estimular o sistema imunológico, um diferencial em relação às demais vacinas criadas até agora com base na terapia genética, que se utilizam apenas de um tipo de gene. A pesquisa liderada por Ville já mostrou avanços no tratamento de câncer de próstata e melanomas e é candidata a opção de terapia para outras formas agressivas de tumor como o uso de pulmão, cérebro e pâncreas. Uma vez no corpo humano, a vacina com esse gene era responsável por produzir um único antígeno que ativava o sistema imunológico, destruindo as células cancerígenas. A criação dessas vacinas, no entanto, era um desafio para a ciência, já que determinar qual antígeno específico em questão é extremamente difícil. Na pesquisa atual, os cientistas resolveram o problema usando diversos pedaços de genes do órgão afetado para a produção de diferentes antígenos. Assim, a presença desses múltiplos DNA na vacina foi eficiente para fazer com que o organismo atacasse as células cancerígenas. A abordagem não levou o sistema imunológico à fadiga, uma preocupação prévia da equipe de pesquisadores. Fontes, Voz da Rússia, OMS E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.